Olá, Contigo Lovers! Tudo bem com vocês? E bem-vindos a mais um episódio da temporada, da quarta temporada, do LGBTQIA Mãos. E antes de seguir, já peço pra deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito, pra ajudar esse youtuber a crescer dentro da plataforma. Conto com vocês! No dia 28 de fevereiro de 1957, nasci em Buenos Aires, aquele que seria um dos grandes nomes da arte brasileira. Ator, ilustrador, cantor, figurinista e jornalista... Será que eu me esqueci de alguma coisa? Esses eram alguns dos talentos de Patrício Biso, o argentino radicado no Brasil. Desde muito cedo, Patrício já demonstrava talento para as artes. E desde muito novo, já gostava de performar o feminino. Aos 14 anos, já colocava batom e roupas da mãe pra ficar cantarolando em casa. Essa experiência serviria de laboratório para a criação de uma personagem que o colocaria em uma novela global. Num determinado período de sua vida, chegou a pensar que se fosse mulher, as coisas seriam mais fáceis. Mas, foi apenas uma ilusão, que carregou por um tempo, por conta da educação rígida que recebeu durante a infância, chegando a estudar em colégio de padres. Em Buenos Aires, fazia trabalhos como ilustrador para jornais e lojas de departamento da época. Suas ilustrações chamaram a atenção de um dono de uma casa noturna de Florianópolis, que o convida para projetar o ambiente da casa. E assim, em 73, ele pisa pela primeira vez em terras brasileiras. E gostou tanto que resolveu voltar no ano seguinte. Ainda menor de idade, abandonou tudo em Buenos Aires e veio de vez para o Brasil, começando a trabalhar no jornal Folha da Tarde. A princípio, seu estilo extravagante fez com que as pessoas o estranhassem, mas suas maravilhosas ilustrações abriram portas para que Biso fizesse no Brasil um lugar que poderia expressar a arte que estava guardada desde os tempos de infância. Sua estreia oficial nos palcos se deu em 1974, na peça Ladies na Madrugada, de Mauro Razi. Inclusive, há duas versões diferentes para esse começo nos palcos. Uma delas diz que Patrício começou a assistir os ensaios do espetáculo todas as noites. Como na época o Brasil vivia no regime militar, acharam que o Patrício era um censor enviado pelo DOPS, pronto para cortar qualquer coisa que fosse contra a moral e os bons costumes da época. Até no dia que apareceu vestido como uma estrela de Hollywood, da década de 50. E aí todos perceberam que ele realmente era um artista. Já há outra versão, que diz que ele foi levado por Marco Antônio de Lacerda, um importante jornalista da época. Mas um resumo da história é que Patrício fez parte do espetáculo, interpretando uma cantora argentina, Liberda Lamarck. E tudo ia bem na carreira do artista, até que em 1980 ele é pego pela Lei dos Estrangeiros. Criada em agosto daquele ano, teve de deixar o Brasil, pois sua situação por aqui não estava legalizada. Um certo descaso de Patrício nesse sentido. Do Brasil ele parte para Nova York, num antigo sonho de se tornar uma estrela da Broadway, mas por lá não consegue nada de concreto. E dez meses depois, volta para sua cidade natal, Buenos Aires. Com medo de ser convocado para a Guerra das Malvinas, um conflito entre a Argentina e o Reino Unido, que ocorreu no ano de 82, Patrício decide pegar suas malas e voltar para o Brasil. Desta vez, tomando os devidos cuidados para não ser deportado novamente, conforme a Lei dos Estrangeiros. E para assegurar sua estadia por aqui, tinha como fiador na sua permanência o ministro da Justiça e do trabalho na época. Agora, residente do edifício Copan, Patrício cria várias personagens femininas. Pois era dessa forma que se realizava como artista. Mas uma delas ganhou força e chamou a atenção das revistas, da TV e do cinema. Olga Del Volga, uma sexóloga que falava coisas absurdas e que Patrício criou após ler uma carta de uma leitora da revista Nova. A Olga, como ela acha sexo, na verdade, uma coisa banal, e até feia e suja, ela não entra muito dentro. Por exemplo, alguém pergunta para ela o que é sexo anal, ela acha que sexo anal é aquele que se faz apenas uma vez por ano. Alguém pergunta para ela o que é sexo oral, ela acha que sexo oral é aquele que faz no telefone, assim, né, ou quando alguém passa uma cantada na rua. Olga chegou a ter um programa na Abril Vídeo. entre 83 e 84. As suas participações semanais no programa da Hebe também garantiram popularidade à personagem. Então, para eu poder, assim, captar os problemas sexuais, assim, da raça humana, era melhor não me envolver neles, né, então, porque sexo é uma coisa para ser feita e não para ser falada. Então, eu resolvi que, enquanto a gente pesquisar, melhor não misturar as bolas. Não achou também? É, especialmente quando se fala em bolas. E o resto, então, indicou... Chegou a integrar o elenco da novela das 19 horas Um Sonho a Mais, que tem vídeo aqui no canal falando sobre, e eu vou deixar como sugestão no final do vídeo. Sua participação no programa da Hebe chegou a ser proibida na época pelos censores da ditadura, um episódio que foi retratado no filme Hebe, que estreou em 2019. Mas, muito antes de fazer novela, Patrício já era figurinha recorrente no cinema nacional. Das Tripas Coração, Onda Nova e Estrela Nua foram um dos filmes que fez antes de se tornar uma estrela global. Mas eu tenho certeza de onde vem esta sujeira. É dessa vida masculina que você leva. Olha pra você, Lili! Você não tem um pingo de vaidade. Eu não tive uma filha mulher para que acabasse jogando futebol no meio da rua. Mas tem um marido que faz tricô em casa. Eu não admito que você fale assim do seu pai. Ele faz tricô em casa por recomendação médica, tá bom? Mas o que o médico precisa recomendar pra vocês, ele não recomenda. Em 1985, participou como figurinista do filme O Beijo da Mulher-Aranha. E tinha o sonho de ganhar o Oscar pelo feito. Nem que fosse pra colocar a estatueta segurando a porta do apartamento que ele tinha no edifício Copan. Antes de sair, por mais uma vez, do Brasil, fez o filme Dias Melhores Virão, ao lado de Rita Lee, em 1989. Filme que contava com a participação de Marília Pera, com quem havia tretado em 1977. Patrício fugiu da Argentina por se considerar pacífico e não querer lutar na Guerra das Malvinas. Mas, nos bastidores, era um coquetel polêmico, tendo arranca-rabos homéricos. Um deles, noticiado pela revista Veja, em que ele e a atriz Maitê Proença protagonizaram uma briga por conta de um delineador nos bastidores do filme Brasa Adormecida. Biso também se aventurou na música. O espetáculo Louca pelo Saxofone, além de ficar anos em cartaz, rendeu a gravação de um disco, que, anos mais tarde, foi relançado pelo selo Descobertas. Patrício tinha o sonho de produzir um filme sobre a vida de Olga Del Volga, mas não conseguiu financiamento e patrocínio na época. Já demonstrava cansaço por não conseguir realizar os seus projetos mais ambiciosos. Em dezembro de 1994, foi preso. Após terminar uma das noites do espetáculo Bisolândia, foi pego pela polícia, praticando sexo com mais dois homens na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo. Envergonhado, depois de passar uma noite na cadeia e solto após ter pago fiança, Patrício resolve ir embora de vez para a sua cidade natal, onde lá foi morar com sua mãe. Ensaiou uma volta aos palcos o musical Castronautos, que tinha o sonho de transformar em filme, mas foi mais um projeto frustrado. Chegou também a trabalhar em um dos filmes de Hector Babenco, em 2007. Mas seus últimos anos de vida foi compartilhando humor ácido em suas redes sociais e ilustrações saudosistas de um tempo que havia vivido e sentia saudades, sempre escrevendo em português. No dia 13 de outubro de 2019, vem a falecer, após sofrer um infarto fulminante, deixando sua mãe de 90 anos com quem morava desde que havia voltado para Buenos Aires. No Brasil, aquele que participou de vários programas de TV, fez novelas, séries, filmes e foi até garoto propaganda de comerciais, não teve sua morte noticiada pelos jornais noturnos, das emissoras que tanto bizo contribuiu para elevar o Ibope. Infelizmente, um dos precursores na arte drag do Brasil caiu no esquecimento, principalmente das gerações atuais. E a intenção desse vídeo foi justamente essa, para que a arte e a história de Bizo não seja esquecida e que ele seja lembrado como um dos grandes artistas que ajudaram na construção do movimento e da cultura LGBTQIAPN+. Os caras aqui já é um talento há muito tempo, eu trabalhei com ele em jornal, estava na hora dele ter um espaço na televisão, ele tem que ter um programa, não é só ficar, sabe, de vez em quando, que ele também o que viaja é brincadeira. Parabéns a garota da manchete, que acertaram em cheio. Os caras são um dos grandes talentos na televisão. Depois não reclama que não tem talento, não tem. Dá um programa para esse cara fazer. E esse foi mais um vídeo aqui do LGBTQIAPN+, um vídeo muito pedido por muitos de vocês. Vocês muito comentaram, não só aqui no YouTube, mas também lá no meu Instagram, pedindo para que eu contasse a história do Patrício. E aqui está, aqui foi feito, para que a memória dele não seja esquecida. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido o vídeo, deixado o like, é claro, tenham se inscrito no canal se estão chegando aqui pela primeira vez. E obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu sou Marquetito e já sabe, hein, eu conto contigo.